E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série maravilhosa de Park Tech E se vocês e senhores gostam dessa série, por favor não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, jogar para os seus amigos também que são demais mesmo aqui no canal E senhores, é o seguinte, estamos aqui depois do último episódio de ter feito aqui a nossa área sci-fi Na verdade a gente fez no penúltimo episódio, mas no último a gente fez a maior expansão aqui mesmo E agora essa região aqui tá atraindo bastante visitante, não é mesmo? Porém, a gente ainda vai fazer muito investimento, até porque agora o negócio tá começando O parque lá vai virando tipo uma bola de neve, né? Começou dando lucro, mas pouco, aí depois a gente fez alguns investimentos na Ilha dos Piratas, começou a dar um lucro bonzinho Agora a gente fez os grandes investimentos aqui na região sci-fi, agora tá dando muito lucro A gente chegou a bater mais de 10 mil de lucro operacional num mês, mano, isso é muita coisa, tá? No último foi 2.500, nesse que nem tá nem na metade a gente já tá batendo 2 mil Então, a gente tá conseguindo uma grana muito boa, tá? Pontos que a gente vai ter que fazer aqui A primeira coisa, muita gente falou aí nos comentários Kratos, meu querido, você tá dando uma olhada nos funcionários, não sei o que e tal O que eu fiz? No caso do faxineiro, por exemplo, do mecânico, essas paradas A gente não tá tendo muito problema e eu já setei os funcionários pra ficarem na área aqui do sci-fi de boa, tá? Inclusive a gente tem a área de funcionários aqui da área sci-fi também setado com os caras Só que antes de começar esse episódio, eu já contratei um transportador a mais E eu coloquei alguns transportadores de metade da área Isso porque eu tava dando uma observada Eu tava vendo que os transportadores ficariam andando pelo mapa inteiro Procurando onde tá precisando de recurso pra colocar os recursos nas lojinhas Não ia compensar muito não Daí o que eu fiz? Setei as zonas aqui pra alguns, tá? Se foram só três, o resto eu deixei livre mesmo Pra melhorar a eficiência de logística, tá? Pra não ficar aí sem produto nas lojas E pelo menos diminuir a incidência disso aí Segundo ponto que a gente vai fazer aqui A gente vai fazer uma expansão Eu quero colocar pelo menos mais um brinquedo nessa área sci-fi Eu já sei qual eu vou colocar, inclusive Ele custa 21 mil, a gente tá quase com essa grana Então vai dar pra eu colocar ele aqui assim Vai ser bem legal Talvez seja, talvez não Com certeza vai ser o maior brinquedo que eu já fiz até o momento aqui Vocês vão ver qual vai ser Talvez na time-lapse do último episódio vocês tenham visto ali um pouquinho Não sei Mas enfim Além disso também a gente já vai começar aqui A batutar uma ideia de um serviço de transporte Eu vi pessoas falando nos comentários Kratos, na área sci-fi você pode fazer um metrô Na área não sei o que Galera, eu não vou fazer serviços de transporte Pra transportar as pessoas dentro da área temática Porque é muito pequeno, tá? Um cara que tá aqui no cantinho na entrada da área sci-fi Pra ele chegar aqui A pé é de boa, tá? A mesma coisa pra ele é dos piratas, né? Não tem porque eu fazer um serviço de transporte Pra trazer o cara daqui pra cá, mano É pertinho, né? O que eu vou fazer é justamente um serviço de transporte Que transporte as pessoas entre as áreas temáticas Entre todo o parque, tá? Então, dessa forma Eu não tenho como, por exemplo, fazer Até que faz sentido o comentário de vocês Por exemplo Ah, na área sci-fi você pode fazer um metrô como serviço de transporte Realmente, cabe bem, né? Porque é uma área sci-fi Só que eu vou ter que pensar no modal de transporte Pra todas as áreas Porque esse modal ele vai passar em todas as áreas Inicialmente eu tô pensando em barquinhos Inclusive sobre barquinhos Vocês também falam nos comentários E eu já sei disso, tá? Por isso que eu não faço filas grandes pros barquinhos Isso aqui, apesar de tudo, parece que tá até grande Mas não tá Mas o que acontece é o seguinte A galera fala Pô, os barcos a remo A galera, eu sempre falei Que a galera tá amando muito os barcos a remo Não sei o que e tal Realmente o interesse por barcos a remo É muito grande, tá? Mesmo as filas não sendo grandes Elas estão sempre lotadas O que não acontece com a maioria dos brinquedos Mesmo quando é um brinquedo Que tem uma frequência de utilização muito baixa Tipo a do barquinho Porque o que acontece aqui É que demora tanto Pro cara sair com o barco E voltar com ele Que o tempo que o cara fica aqui Na fila esperando É muito grande Por isso que fica lotado sempre a fila também É mais um motivo Mas o interesse realmente existe A fila tá sempre cheinha É porque a galera realmente tá querendo Que a bodega o tempo inteiro Inclusive nos pensamentos, né? Dá pra ver que sempre tem Quero ir num barco a remo Ou alguma coisa assim, né? Porém Espero que o barco a remo Valha a longa espera na fila Também é uma reclamação, né? Depois a gente pode até pensar Em diminuir as filas e tal Mas elas já estão bem reduzidas, né? Difícil reduzir mais do que isso Pra ser bem sincero Mas de qualquer forma A gente vai pensar então aí Analisar um serviço de transporte aquático E tem, tá? Tem vários aqui Na verdade, tipo assim Serviço de transporte aquático Tem esse barco de transporte Mas ele é sob trilhos, né? Então fica meio Mas dá pra gente colocar ele também Simulando um barquinho Passando pelo cantinho E tal coisa do tipo Ou então a gente vai pelo monotrilho mesmo Então o monotrilho seria O mais classiqueira, né? Eu acho que ele cabe em qualquer um Das áreas temáticas É só fazer as estações um pouco diferente Em cada lugar, né? E aí esse trenzinho aí A gente pode utilizar ele Como se fosse também Um brinquedo Tipo a torre de observação Que a gente tem aqui Não é um brinquedo de emoção Não é um brinquedo Também que provavelmente pode melhorar muito É a decoração, tá? Porque o trecho onde ele vai passar É no meio do parque, né? E tal Então pode ser que a decoração Também fique muito boa Mas a gente vai analisar isso depois Primeiro eu vou juntar aqui Um pouquinho mais de grana E vou analisar aqui Pra construir o próximo brinquedo Que eu falei pra vocês Apesar de ele custar 21 mil E eu já tenho os 21 mil Existe um problema muito grande Que é terreno, tá? Infelizmente eu preciso de comprar terreno Esse brinquedo ele é muito grande Então eu vou precisar de comprar Esse terreno aqui Pra conseguir colocar ele Talvez assim da espaço Não sei E senhores Aqui está então O nosso brinquedo Quando eu falei pra vocês Que esse é o maior brinquedo Que a gente tem no parque Até o momento Que vai ser o maior brinquedo Que a gente vai ter aqui no parque Eu não tô brincando não, cara Olha a bitela Desse negócio Né? Grande Muito grande Tá bom? E é o seguinte, galera Esse brinquedo então Ele se chama Space Camp Ele é uma montanha-russa Tá? Muito grande O estilo de montanha-russa dele Eu até esqueci aqui Pra falar a verdade Mas se eu não me engano Ele é uma hiper-montanha-russa Na verdade a gente pode observar Talvez até mesmo Pelo tipo de carrinho Que ele tem Pra ser bem sincero As estatísticas do projeto Que às vezes podem estar desautorizadas Porque o ambiente em volta Também influencia Ele faz até 105 km por hora É foda Dá 81,3 de emoção 69 de intensidade E não tanta náusea assim Pelo incrível que pareça A náusea é muito força G Tá? E aqui apesar de ser muita velocidade e tal Você pode ver que as curvas são bem abertas e tal É um negócio muito louco, mano É um negócio muito louco mesmo Mas enfim É... A gente vai abrir, tá? Obviamente eu vou cobrar caro Vou cobrar uns 6 conto Pelo menos Se você for pensar bem Esse daqui, por exemplo Eles estão cobrando 11, né? Pra... Pra entrar nele Então tipo Mano Eu tô achando que eu tô cobrando até barato Nesse daqui Eu acho que eu vou cobrar uns 7 pau E ainda assim eu acho que tá barato Mas depois a gente vê o feedback da galera E a gente vê se a gente aumenta ou não mais o preço, tá? Nesse daqui A galera não... Tipo Eles não reclamam do preço Tá cobrando 11 pau E não tá reclamando do preço Então, né? Ok E bem, galera Com esse daqui A gente fecha essa região sci-fi Tá? Porque com esse brinquedo aqui Cara, vocês podem ver que Não só ocupou um espaço muito grande A região de sci-fi inteira, né? Muito brinquedo de trilho e tal Como também É... Não tem muito lugar pra fazer caminho aqui Pra dar a volta e estender pra lá A gente vai fazer Dá pra fazer por aqui Na verdade eu já recebi um espaço aqui Pra fazer pelo cantinho do rio aqui e tal Dá pra fazer pelo fundão aqui também Se eu quiser fazer por baixo também Aqui da montanha russa Da montanha russa Eu também posso Mas eu vou dedicar em outras áreas agora, né? Não só de sci-fi A gente vive Ah, e aqui ó Dá pra ver agora O tipo de negocinho que ele tem, ó Hiper montanha russa Ele é uma hiper montanha russa mesmo Eu estava certo desde o princípio E essas hiper montanha russas, galera Elas são muito caras E muito gigantes, tá? Só pra você ter noção Olha o valor dos projetos, mano Não tem nenhum mais barato do que 20 mil, tá? Nenhum Até mesmo esse Hyper Racers Que eu acho que seria um dos menorzinhos Ainda assim é muito caro Não só pra estrutura de decoração que é muito foda Mas a própria... O trilho, né? Ele é uma montanha russa que... O negócio dela é pegar velocidade Pra pegar velocidade tem que ser grande, né? Vocês podem ver a velocidade que esse negócio anda É de fato a melhor montanha russa que a gente tem no parque, tá? Inclusive dá pra ver que a emoção aumentou um pouquinho A intensidade também aumentou um pouquinho Depois que rodou ali, né? E o negócio agora tá cabuloso É... Isso vai atrair bastante visitante Obviamente que vai trazer bastante dinheiro pra gente também, tá? Mas vamos lá então, galera Agora a gente vai ir pra parte dos transportes, tá? É... Já tem muito tempo que eu já tô falando isso, né? Pô, mano A gente precisa de fazer um serviço de transporte no parque Pra distribuir a galera pelo parque E ficar mais fácil os visitantes chegarem nos locais Porque apesar de até tá bem distribuído, tá? A galerinha aqui e tal Dá pra ver, né? Que tem bastante gente aqui na região sci-fi Dá pra mim observar que aqui no cantinho Apesar de ter uns brinquedos muito foda Que chama atenção e tudo mais Inclusive essa montanha russa aqui também que é muito foda É... Ainda assim Não tem tanta gente, assim No caso do parque pirata aqui, né? Da ilha dos piratos Fica mais fácil a acessibilidade Porque tá no meio do parque, né? Então, tipo Tem duas avenidas zonas aqui vindo pra cá e tal Não é uma área muito grande Não tem tanto brinquedo assim Mas aqui no sci-fi ficou mais claro, né? E não só isso Existe um outro fator também Que a gente tem que levar em consideração Que definitivamente A coisa que a galera mais faz, né? Mais fala e pensa Pra decidir ir embora É... Estou tão cansado Só quero ir pra casa Eles ficam cansados E quando cansa Acabou, tá? O vandalismo é realmente terrível Cara, ele tava tendo um evento de vandalismo Mas agora acabou de aparecer ali Que a gente acabou com o vandalismo Então tá de boa, né? E o ingresso do parque tem um preço ótimo Opa! Vamos aumentar, né? Vamos botar 60 aqui agora, então Vai aumentando de 5 em 5 Acho que 60, galera Acima disso aí Agora vai ser meio apertado Porque senão vai começar a ficar muito caro a ponto E a galera não ter grana pra comprar, né? Mas enfim Não posso pagar pelo ingresso Mas só uma pessoa que não é toda de boa De qualquer forma A gente vai então Tentar fazer esse sistema de transporte Não só pra distribuir a galera Pelo parque todo E gastar mais dinheiro Mas também evitar o cansaço desnecessário Porque eles andando por aí Eles ficam cansados Inclusive a gente pode ver aqui Cansaço, tá vendo? Vocês podem observar uma coisa Uma coisa interessante Que comprova esse ponto Vocês podem ver que a maioria da galera Que tá nessa parte genérica É a galera que não tá cansada, tá? Vocês podem ver aí, ó Não tem ninguém cansado Todo mundo tranquilo Todo mundo verdinho Agora, você vem pra cá Você já consegue ver a galera Mais amarelinha Mais vermelha Tá vendo? A galera que tá andando de embarque Também cansa pra caramba A galera que fica mais pros cantos do parque Eles tão mais cansados Porque eles tiveram que andar muito Pra chegar lá, tá? Sem contar que ele tem que andar pra ir E andar pra voltar Então ele cansa muito mesmo, tá? Eu imagino que tem alguns visitantes Que tem até pré-disposição Cansar mais do que outros Então a gente tem esse ponto também De probabilidade Mas vamos lá A gente vai querer fazer aqui Então o sistema de transporte público Transporte público É bem que o sistema de transporte público As contas mesmo, né? Que aí vai fazer o seguinte Primeiro ponto Eu vou ter que decidir Aonde ficam os pontos, tá? E eu já pensei em alguns lugares aqui Primeiro deles, né? Essa região aqui, ó Bem no centrão, né? Bem na entrada Perto da entrada aqui e tal Pode ser um belíssimo local Pra uma primeira estação, tá? Onde a gente vai conectar aqui Com a avenida e tudo mais E a galera vai poder pegar ele ali Segundo ponto Talvez eu faça um por aqui assim, ó A gente tem um espacinho aqui, tá vendo? Daria pra colocar uma estação de virada aqui e tal Talvez seja interessante Ou talvez eu pide pra fazer uma Mais pro lado de cá Eu ainda não decidi Vamos ver no momento, tá? Do lado de cá Aí tem bastante espaço Eu posso colocar tanto aqui assim, ó Mais um pouco pra trás Quanto também eu posso colocar mais aqui assim Se eu quiser Eu posso dar uma ajeitada aqui na terraplanagem Pra fazer ele mais ou menos pro lado de cá também Enfim N lugares aqui Tá até mais tranquilo E na ilha pirata Eu vou fazer exatamente Nesta pontinha aqui, tá? Eu tô pensando em dar uma Terraplanada aqui Não muita Pra não acabar com o rio também E aí a gente vai fazer um negócio Bem apertadão aqui, tá? As estações não vão ser muito grandes não Tem que ser compacta mesmo Pra só caber o trenzinho ali E eu conseguir fazer Toda a adaptação Pra passar eles e tal Porque o principal problema Não é nem a estação É como você vai chegar na estação E como esse trilho vai passar pelo parque Então isso aí é um pouquinho complexo, né? Eu já tenho a ideia De fazer a expansão desse monotrilho Deixar ele pronto Pra fazer a expansão pro lado de cá Quando a gente expandir o parque pro lado de cá Então eu já vou deixar ele Mais ou menos numa curva aqui Num trajeto Em que eu posso esticar ele pro lado de cá Sem muito problema Inclusive Enquanto a gente tava comentando aqui O dinheiro entrou Malucamente Aqui no nosso bolso A gente bateu um recorde De 13 mil De lucro operacional No último mês Muito bom Principalmente por causa de ingressos, né? Por causa do brinquedo novo Que a gente construiu lá Chamou a atenção Eu não falei também Mas eu tinha feito Algumas campanhas publicitárias Já tem algum tempo Mas foram bem também, tá? E enfim Dá pra ver o lucro aí, né? O saldo Como é que ficou O negócio bom, cara Aí, ó Agora a gente tem dinheiro Pra fazer esse negócio, então Então eu vou fazer uma time-lapse Tá? Fazendo esse brinquedo de transporte aí Vamos ver como é que vai ficar Eu queria fazer um brinquedo De transporte aquático Mas eu acabei vendo aqui Que aparentemente Não vai ter muito como, né? Porque Todos eles são de trilho Pra falar bem a verdade Tem pedalinho Tem alguns brinquedos aquáticos Tipo os barquinhos a remo também E tudo mais Mas pelo que eu observei Eles não pegam o barquinho a remo E vão pra outro ponto, né? Eles ficam, tipo Eles vão e voltam pro mesmo ponto e tal Então é meio complicado isso aí Mas enfim Vou fazer essa parada então Vamos ver como é que vai ficar E se isso vai ser eficiente também, tá? Bora lá Vai ficar E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E senhor, está prontinho Então o nosso início De monotrilho Porque início vai passar por mudanças ainda De acordo com o que a gente foi expandindo o parque E tudo mais Mas enfim Temos aqui então três estações Eu estava pensando em fazer até mais Que eu não tinha falado para vocês Mas eu acabei optando por três meses Dá para ver os carrinhos já fazendo seus trajetos maravilhosos Os carrinhos acabaram sendo carrinhos pequenos Só de dois carros mesmo A frente e atrás acabou Bem uma pelotinha Mas ficou bem disposto o brinquedo no parque Não foi tão difícil quanto eu imaginava Não é tão zoado quanto no roller coaster clássico De fazer esses brinquedos de transporte Aqui é muito mais livre O jogo aceita muito mais opção e tal Apesar do jogo ser em tese na construção de grid 2D Mas ele é bem de boa nesse ponto Mas enfim, vamos lá Basicamente a nossa estação central Vamos dizer assim É essa daqui Onde a gente tem então A nossa querida estação Bem no inicinho do parque A entrada ali A fila está bem ali para frente Inclusive Digo-se tipo A gente tem que tirar uns matos aqui Que estão no meio da fila ali Fica complicado Mas enfim Temos a nossa fila aqui Já temos uma pessoa esperando já Temos uma decoraçãozinha Que eu fiz aqui na porta Só para dar uma preenchida Ficou bem legal E aí ele segue pelo canteiro mesmo Eu pensei que embaixo Ia ter que destruir muita coisa Para colocar Mas não Quando eu vi que dava para passar pelo canteiro Mas sem destruir as coisas aí embaixo Maravilha Saí passando aqui assim então Passei por aqui Depois ele dá uma curvinha Onde eu ajeito O trilho Para entrar nessa estação Onde é a estação da região de Sci-Fi Inclusive tem uma galerinha já aí Chegando, saindo Coisa bonita Deu uma ajeitada aqui Inclusive coloquei mais umas decorações também Tive que fazer uma ajeitada no terreno e tudo mais E aí depois daqui a gente sai Passa por aqui Eu usei esse declive do caminho Para passar o monotrilho por cima Passa ele por aqui Meio que por dentro Do brinquedo que a gente construiu hoje Que inclusive está nesse exato momento quebrado Para variar Deixa eu ver aqui o que a galera está falando dele Mano, quase ninguém falou nada Ninguém falou nada dele Incrível O número de clientes no geral Que ele atendeu aqui Foi 87 Nem foi tanta gente assim Mas ele trouxe bastante gente para o parque Isso sim Mas enfim Daqui a gente vai Passa aqui no riozão Tive que comprar terreno aqui também Aproveitei Já comprei todos os terrenos aqui De água Para o galerinha Para o galerinha ficar andando de barco Mais livre e tal E aí a gente chega aqui Onde eu falei para vocês Que eu ia fazer mais uma estação Fiz ela aqui de baixo Bem compacta A fila é só essa parte aqui Parece que nem tem fila Porque está tudo de madeira Mas essa partezinha aqui é a fila Onde a galera está esperando Até aqui E aqui é a saída Saída é a entrada da fila Então ficou assim Compacto Porque o espaço aqui É uma coisa que eu não tinha E aí depois para sair daqui Eu pensei que eu ia ter que dar a volta Pelo laguinho Pelo rio Mas ia ficar muito feio Eu falei Não, vou passar por dentro E deu Deu para passar por dentro Como vocês podem ver Aqui também eu coloquei Umas decoraçãozinhas Umas arrozinhas e tudo mais E aqui a gente entra depois De novo no canteiro Onde depois a gente vira Para o lado de cá Vem por aqui E dá uma ajeitada Para entrar na estação inicial Se eu quiser Arrumar esse lugar aqui Para receber mais uma estação Para o lado de cá É fácil agora É só eu colocar Por exemplo Alguma estação Tipo essa daqui Vindo aqui E ao invés dela sair daqui Passar por dentro E vir para cá Essa daqui vai direto Para outra estação E daqui E depois volta aqui Posso colocar assim Enfim N maneiras Vale a pena dizer Que a capacidade De cada carrinho desse Não é muito grande não Existem cerca de 12 Se eu não me engano Vagas em cada carrinho desse Ou seja Não é tanta coisa assim Mas São 3 carrinhos Andando de forma sincronizada Na hora que um está chegando ali O outro já está chegando aqui O outro está chegando ali Então eles Tem uma rotatividade muito grande A galera entra e sai O tempo inteiro Vale a pena dizer Eles podem ou não Sair na próxima estação Então se o visitante Por exemplo Está vindo para esse lado de cá Como é uma linha circular Ele está entrando aqui Ele pode parar aqui Nessa estação Ou ele pode parar na próxima Não ir sempre E o carrinho vai ficar vazio Mas só do cara sair daqui E vir para a zona de sci-fi Já é um grande negócio Já ajuda demais Seria legal se tivesse como Fazer um indo e outro voltando Mas aí vai ficar muito zoado Cara Eu acho que não compensa muito não Além de caro Não vai compensar financeiramente Vai ficar feio Ficar muito trilho Em cima do parque Apesar de que esse aí Ficou até bem integrado Para falar a verdade Mas enfim O dinheiro continua vindo A coisa está vindo suave Eu também dei uma trabalhada Muito boa aqui Na decoração dessa região genérica Coloquei umas árvorezinhas Como ela ia dizer O meu gravador Deu uma trollada Fui dando uma bela decorada Aqui também Sempre que eu estou vendo Que tem alguma coisa Faltando em algum cantinho Eu estou tentando ir lá E dar uma ajudada Inclusive Eu coloquei uma parada Que eu não falei para vocês E nem mostrei Que foi essa sala de funcionários Eu coloquei ela Porque os funcionários Estavam trabalhando Na área de sci-fi Eles estavam para descansar Eles estavam tendo que Atravessar isso aqui tudo E vir nessa sala de funcionários Aqui mano Daí eu construí nessa sala aqui A gente Com essa outra sala Que tem aqui Com uma outra sala Que tem aqui A gente tem 4 salas De funcionários Total no parque E a gente está conseguindo Ficar bem tranquilo Nesse quesito agora E a galera não precisa Ficar andando muito longe Para conseguir treinamento Mas vamos lá então Agora galera O que a gente vai fazer A gente está aqui Numa situação Em que eu acho Que talvez fosse interessante A gente primeiro Construir mais uma Mais uma mini Na verdade Porque são Meio que mini mesmo Praça de alimentação Do lado de cá Por que? Porque se a gente For bater o olho aqui Mesmo que o brinquedo De transporte agora Vai de fato Dar uma movimentada Nessa região a mais A galera vai sair aí Como vocês podem ver E tal E aí vai Já começar a distribuir Essa galera pelo parque Apesar de que boa parte Ainda vai continuar Andando a pé O monotrilho Ele ajuda Mas ele não Soluciona totalmente Talvez se eu Fizer essa estação maior Com monotrilhos Gigantescos E filas absurdas Pra ficar 40 pessoas Esperando E eles conseguirem Entrar no monotrilho Desce Mas nesse caso A galera vai ficar Mais tempo andando De monotrilho Do que andando pelo parque Gastando dinheiro Em brinquedo e loja Aí é foda também Mas enfim Nesse caso Eu acho que é uma boa Estratégia nossa Pra atrair ainda mais gente Pra esse canto de cá Do sci-fi É a gente construir Mais uma praça de alimentação Aqui no canto Porque assim Você pode observar Não existe uma praça de alimentação No mapa Que tá vazia Essa Lotada Se a gente for Nessa daqui Lotada Se a gente for Nessa daqui Lotada Se a gente for Nessa daqui Cadê Lotada A mais lotada de todas Se a gente for Aqui no canto de cá Não tão lotada Porque ela fica Num lugar meio morto Não tem brinquedo Aqui em volta Só tem um negócio de barco Mas ainda assim Pra um lugar Que era pra ser Literalmente morto E deserto Ainda tem um bocadinho De gente No lado de cá Que a gente também Colocou aqui Outra aqui Tem um bocadinho De gente também Então Tende a galera Ficar perto da comida A galera A galera Curte uma comida É só ouvir A barriga do povo Então a gente vai fazer Mais uma Praça de alimentação Não é tão simples Fazer uma praça de alimentação Assim Porque eu tenho que construir Toda a infraestrutura Também de logística Então a gente vai ter que construir Esse negócio aqui De depósito Esse a gente também Tem que construir aqui O coletor de lixo A gente tem que fazer Um encanamento por baixo Esconder ele bem E além disso Também fazer as lojinhas Obviamente Eu não devo colocar Só lojinhas de comida Eu devo colocar também Não sei se eu vou colocar Mais um banheiro Mas poderia ser uma opção Poderia colocar mais um banheiro Se eu quisesse Inclusive a gente tem um banheiro Aqui do lado Por isso Que eu não sei se seria tão bom A gente colocar outro banheiro Porque mano Já tem um banheiro aqui né E tem outro aqui também Então tipo Já tem banheiro Mas enfim Fica opcional Vou fazer um time-lapse Então vamos ver Como é que vai ficar Essa parada aqui Bora lá Tchau Tchau E agora sim Tá Podemos bater o martelo E falar que pelo menos Na parte estrutural Essa área de sci-fi Agora Tá de boa Construímos aí O nosso Novo Nossa nova Na verdade Praça de Alimentação Ficou bem legal Tá Coloquei um chaprizinho Coloquei aqui Algumas florzinhas Umas arvorezinhas Legal também Coloquei outras arvorezinhas Aqui no canto Coloquei um holofotezinho ali Coloquei E o mais importante Na verdade Na hora que eu tava fazendo isso aqui Que eu fiz também Aqui a infraestrutura Atrás aqui de depósito Tá vendo Coloquei aqui Os negocinhos tampando Dá pra ver que pelo menos Queima de decoração Que eu já Tô pegando jeito já Desconder esses negocinhos aí De funcionário Que não pode ficar aparecendo Tá dando certo Aqui no cantinho Eu coloquei depósitos Já tem ali coisa já pra trazer Conectei também o tubão Até ali na franj Tinha o sistema de tubos ali Coloquei um negócio de lixeira aqui também E coloquei uma sala de funcionários também Aproveitei que aqui tinha espaço Pra colocar uma sala de funcionários Eu falei Ué Por que que eu não posso colocar Não é mesmo? Já coloquei ele ali também Tá Mas enfim A questão aqui é a seguinte A galera já tá vindo já Trazer os bagulhos Dá pra ver no transportador E eu coloquei bastante Banco, poste e lixeira Eu não tinha colocado Banco, poste e lixeira Nessa região inteira Agora eu coloquei Isso é bom Porque o banco Ele ajuda a galera a descansar Eles ficam mais tempo Dentro do parque Se eles estiverem bem descansados O poste Melhora muito a decoração No geral E também deixa o parque Bem bonito a noite também E também a lixeira Deixa o parque mais limpo Eu não tinha lixeira por aqui Nem sei porque Era pra estar uma pocilga Não sei nem como Que não estava uma pocilga Mas agora tá de boa Tá com tudo aí Como vocês podem observar Coisa bonita E é o seguinte Vou encerrar esse episódio por aqui Tá Próximo episódio A gente vai fazer o seguinte Agora que a gente tem O sistema de transporte E tudo mais A gente tá um pouco mais livre Eu tenho um pouco de sossego Pra fazer novas áreas Expandir em novos territórios Porque agora A gente tem condição De levar essa galera Um pouco mais longe Inclusive depois Que a gente fez aqui O esquema do Do monotril Realmente Deu uma movimentada a mais Isso não quer dizer Que aqui vai ficar tão movimentado Quando o centro Nunca vai ficar Mas de fato Deu uma bela movimentada a mais Tá Galerinha já tá vindo Bastante pra cá E de acordo Que a gente for construindo Novas estações E novas coisas ali A gente pode começar A querer aumentar As estações mesmo Tá Talvez eu aumente Em uma estação Já dá pra colocar Três carrinhos Em cada carro E com mais uma estação Que a gente vai construir Em uma nova área temática Por exemplo Já dá pra botar um carro a mais Então ao invés de três Criar quatro carros maiores Quatro carros Cada um carregando Dezoito pessoas Então já dá pra ampliar Muito também O movimento aí Mas só do jeito Que ela tá aqui Já tá dando certo Demais E ficou bem melhor Do que eu imaginava Vou ser sincero Tá Mas enfim Foi isso aí por aqui Então Se vocês gostaram Por favor Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal De jogar pros seus amigos Me insere demais E é nóis Rumo a dois mil visitantes E no próximo episódio A gente vai vir Pra cá Exatamente Agora que o dinheiro Tá entrando Já dá pra gente começar A planejar essa área aqui Que no próximo episódio A gente vai ficar sabendo Qual que vai ser a área temática Daquela região ali Mas se vocês gostaram Por favor Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal De jogar pros seus amigos Me insere demais E é nóis Meus queridos Valeu, até a próxima Tamo junto E fui